Fala aí seus mal acabados, chegou o momento que vocês estão olhando logo pra quem? Pra o Thor De vocês aí que estão esperando essa moto, né? Porque eu já vi Então Thor, fica aí, faz as honras da casa aí A gente vai testar essa belezura aí E na cor que eu tinha pedido, gente, olha que coisa linda Classic 350 E essa é a Cynos Gente, olha que coisinha linda E na minha opinião, são três cores das mais bonitas Thor, o que que coisas delas, vê se você concorda comigo Essa tem aquela cinza e a verde A verde, mas tem uma aqui que eu vou só dar uma casquinha Então vai, dá uma casquinha aí Essa é a Black A Black Tudo pronta entrega, tá gente? Olha só E com uma faixa, olha que legal Toda preta Tudo pronta entrega Essa aqui tá 21.990 E aí os valores, pessoal, eu vou deixar na faixa dos 20.990 a 23.990 Fala com o Thor, fala com o Diego E vou deixar o contato aqui na descrição do vídeo E aqui no banner também Tá, pode entrar em contato Já tá valendo Pode reservar a tua Entre em contato Eles mandam pro Brasil inteiro Desenrola tudo E vocês aceitam financiamento Financiamento e cartão de crédito Às vezes 12 vezes E o preço tá bom, viu gente Thor, o que eu vi de diferente da Da Classic Antiga É que agora tem um Tem um analógico digital Muito legal Mas enfim Vou sair agora Muito obrigado aí A todos vocês Que me dão a honra De fazer o teste Nessa moto Primeiro teste Ride dessa loja aqui Então obrigado aí Vocês todos Obrigado a Royal Infield Campinas Essa honra que vocês estão me dando E assim Qual era a dúvida da gente Será que faz aquele Pop, 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 pop Da quinhenta Será, cara? Então vamos lá Vamos lá Queria realmente testar essa beija aí Então vamos lá Sinons Tem Depois eu vou colocar Os nomes de cada cor Para vocês Mas o mais importante é que Está pronta a entrega Preço está bom Estão variando entre R$ 20.990 E R$ 23.990 Vai lá, faz uma honra aí Será que faz o pó, pó, pó? Mas não é a mesma coisa, cara Da 500 Ela é um pouco mais acelerada É a Meteor mesmo Ragaz, você chegou a ver? Você tem habilitação para isso aí ou não? Tenho não, cara Esse aqui é o cara que ensina todos os mecânicos do Brasil Agora que os mecânicos vão ficar puto, hein Nossa, é louco Tiagão aqui Dá uma oficina mecânica Ô, Ragaz, você já viu se o quadro Pega o... Será que pega o... É Protetor de motor Protetor de motor Pega, né? Ó, boa notícia Parece que o protetor de motor, né? O protetor de cárter da Meteor Hã? Ah, o protetor de motor também? Então eles estão usando praticamente o mesmo chassi, né? Então é uma boa notícia Então, ó, aqui tem Pra você que vai comprar a Classic 350 Já tem o protetor de motor Você vai ter que comprar com acessório Comprar com a Ragaz E o protetor de motor Que eu acho super importante, tá? Tem que fazer isso Tá certo? Então vamos lá Obrigado, Viltor Obrigado, meninos Vou abastecer agora Tá bom Vou abastecer e... E a gente volta Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui A Classic 350 Zero quilômetro Acabei de tirar da Royal Enfield Campinas Que eu quero agradecer demais Meus patrocinadores Me deram esse privilégio De fazer o primeiro test ride aqui da casa Essa moto é zero quilômetro, gente E eu escolhi Foi essa cor que eu escolhi Pra fazer o teste Que é a Sinons E... Ela tá linda Gente, olha só Zerada, tá, gente? Acabou de sair da caixa Olha que legal aqui, ó Isso aqui eu acho que é um... PQP? Será que é um PQP isso aqui? Ou é um ponto de ancoragem? Tá fazendo um PQP isso aqui Bom, isso aqui serve como ponto de ancoragem E também pro garupa Pra ele segurar Um PQP Proteção, olha Achei legal Tem dos dois lados Proteções Mas enfim Daqui a pouquinho eu vou mostrar ela de novo pra vocês Eu só queria mostrar agora Saindo daqui O primeiro abastecimento dela Primeiríssimo Deixa eu mostrar pra vocês Não sei se vai dar pra ver É... Zero quilômetro, ó Zero quilômetro Tem um Que foi Eu saí da loja E vim pra cá Zero um Põe, né? Um misto, né? Mas ó Vamos lá Vocês vão curtindo comigo Mesmo... Mesmo os controles da Meteor E o mesmo som da Meteor Então Vocês vão me acompanhando aqui nesse rolê Eu vou até o Taquarau Vou pedir só alguns minutinhos Pra eu poder sentir a moto E a gente Continua conversando Mas vocês vão aproveitar o som do motor, né? O freio ainda tá bem borrachudo Porque a moto tá zero, né, gente? Foi bem borrachudinho mesmo Então não dá nem pra eu poder Falar com vocês Do freio direito, né? Porque a moto tá novinha Acabou de sair da caixa Os comandos os mesmos da Meteor Gostei dos detalhes foscos Preto fosco Olha o detalhezinho Pra você Abrir o Bocal do tanque E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. essa visão e pra trazer novamente esse nome mas no contexto de não dar valor a moto com o motopurismo, mas sim trazer a moto a sua essência que as pessoas que rodam numa moto da Royal, elas entendam a essência do motociclismo, que é isso aqui é você curtir a moto, é você se divertir e é isso que essa moto entrega, é diversão pura não é uma moto de velocidade final não é uma moto pra você dar pau em Rayabusa, não é moto pra dar pau no Hornet, não é essa proposta, é uma moto pra você rodar em última marcha aqui e tô aqui agora tô a 50 por hora não precisei baixar marcha isso aqui é uma clive essa é a ideia da Classic 350 é diversão pura dá pra rodar com garupa dá pra você se deslocar pro trabalho tranquilamente, com com muito estilo porque essa moto aqui é uma moto linda chama atenção tenho certeza aí que você que vai adquirir uma moto dessa quando parar num posto de combustível no semáforo sei lá alguém vai perguntar que ano é essa moto ela tá muito bem conservada e você vai dizer não cara essa moto é 2022 ou 2023 ó mais um aclive e eu não passei a marcha ó tô mostrando pra vocês aqui eu não passei marcha e ela vai e eu sou um cara pesado será que dá pra vocês ouvirem o som do escapamento não sei se dá pra ouvir que delícia eu tenho problemas sérios com motocicletas porque cada moto que eu testo e esse é o grande problema de você ser um um reviewer de motos né um crítico de motos é que cada moto que eu rodo eu me apaixono eu tô lascado que delícia que delícia que moto divertida vocês estão percebendo que eu não tô nem aí pra velocidade eu tô querendo sentir a moto mesmo essa é a proposta da Classic 350 dá pra ir pra rodovia? dá claro que dá dá pra fazer aquele rolezinho na rodovia aquele passeio? dá pra fazer dá pra fazer viagem longa? aí já não recomendo né Fih? viagem longa não é característica dessa moto ela tem uma posição que não não acho desconfortável mas é longas distâncias não vão te favorecer então eu tô dizendo aqui pra vocês pelo que eu já conheço do motor 350 da Meteor a relação peso-potência não ajuda é um motor de 20 cavalos mas já já eu vou falar a ficha técnica dela pra vocês mostrando em detalhes olha que eu não passei marcha não reduzi é muito torque vou reduzir agora só pra vocês perceberem ela nem gosta reduzi e voltei agora e eu nem tava na última marcha deixa eu reduzir aqui aqui a velocidade máxima entre 50 por hora ABS nos dois canais outra vantagem segurança pura ó pra uma moto zero quilômetro o câmbio tá muito bom eu senti só a diferença do pedal de câmbio que eu já tava imaginando a Meteor então não é a mesma coisa da Meteor é bem diferente então a posição do pedal de câmbio é diferente da Meteor por questões óbvias eu vou arrumar um lugarzinho aqui pra parar pra mostrar pra vocês a moto em detalhes tá bom vamos lá pessoal mostrar pra vocês em detalhes essa Classic 350 lindíssima gente essa foi a que eu escolhi pra fazer esse teste na minha opinião a cor uma das cores mais bonitas tem como eu falei tem essa tem a verde e uma cinza são lindíssimas e vou mostrar alguns detalhes pra vocês ela já vem com uma proteção aqui na roda traseira uma proteção aqui pro amortecedor isso aqui a gente pode considerar como um ponto de ancoragem pra bagagem mas um PQP também né dá pra segurar atrás também tem um PQP e um ponto de ancoragem pra bagagem tem também um assento pro garupa densidade confortável tá seguindo a mesma linha da Meteor 350 vou fazer um overview aqui mais próximo depois eu afasto um pouquinho mais pra vocês verem detalhes também segue a proteção aqui pra esse lado também o PQP ou ponto de ancoragem o motor totalmente preto fosco ficou lindo e aqui o símbolo do modelo Sinos 350 lindo essa é a caixa de se não me engano deve ser a caixa de ferramenta pessoal o Tom me mostrou aqui só pra fazer um adendo nesse vídeo o Tom me mostrou uma curiosidade Tom mostra aí pro pessoal dois lados tá bem legal achei isso aqui com dobradiça caixa de ferramenta caixa de fuzil e a bateria e do outro lado do outro lado mesma chave da moto filtro de ar e aí eu tava com dúvida se era de metal ou plástico é metal cara é metal mesmo então galera é metal então vamos falar aqui pra galera que quer comprar mesmo fazendo aqui uma intervenção no meio do vídeo fala aí forma de pagamento galera quer comprar forma de pagamento a gente já tem com financiamento através do CDC com o Alfa que é o nosso parceiro e também tem a possibilidade de fazer parcelamento pelo cartão de crédito até 12 vezes tem os jurinhos do cartão mas dá pra fazer também beleza então é full metal viu gente eu tava nessa dúvida quando eu cheguei aqui na concessionária então eu tô colocando isso aqui no meio do vídeo ele tem uma lingueta aqui a lingueta e a dobradiça aqui então eu fiz essa intervenção no meio do vídeo pra poder até corrigir ela é full metal galera full metal ó Daniel Beny um beijo dando o canal Moto Diário não é moto de plástico não viu fi e eu vi muitos pontos de pintura preto fosco ficou muito bonito muito bonito mesmo e é full metal tá gente ó metal seguindo já o padrão da da Classic full metal não tem nada de plástico aqui não vi nada de plástico e metal ponto positivo é que parece que os acessórios da Meteor 360 como protetor de motor e protetor de cárter que fica aqui dá pra usar também na Classic 350 vamos a ficha técnica 20 cavalos aí 20,2 cavalos a 6.100 RPM 2,75 kgfm a 4.000 RPM vocês viram no test ride que é uma moto que em quarta marcha quinta marcha você trabalha super tranquilo não precisa passar de marcha eu tava em quarta ou quinta marcha quinta marcha e rodando a 50 por hora e ela foi de boa velocidade máxima aí de 120 km por hora o perfil dessa moto não é velocidade e sim pra você rodar na cidade dá pra viajar dá pra viajar devagar e sempre não aconselho você viajar com com garupa porque essa moto ela não tem uma relação peso-potência muito boa tá e aí só pra vocês terem ideia o peso seco dela é de 195 kg tanque de 13 litros a relação peso-potência dela não ajuda muito pra viagens então é uma moto aí com características urbanas pra você rodar na cidade o foco dela é torque economia faz aí entre 28 e 30 km por litro isso vai depender da sua mão de alface do seu peso da sua tocada da sua cidade se sua cidade tem muita ladeira enfim depende muito do local e de você também mas a média é 28 a 30 km por litro uma média muito boa pra uma moto dessa uma moto que dá pra você se deslocar pro trabalho dá pra você fazer o rolê de final de semana não é moto pra você trabalhar ok? não é uma moto pra você trabalhar trabalhar que eu falo é fazer entrega enfim é moto pra você se deslocar pro trabalho escapamento aí retão eu adorei a posição de pilotagem porque remete mesmo às grandes clássicas do século passado é belíssima eu pegaria essa cor tá? eu amei essa cor deixa eu mostrar agora o painel o painel aí é misto eles inovaram fizeram colocaram aí um painel seguindo aí a linha da Classic 500 mas colocaram esse display digital aí o horário vou ligar a moto lembrando que os comandos são iguais os da Meteor 350 mesma coisa aqui pra você ligar a moto luz espia ABS nos dois canais ele tem um eco pra mostrar a rotação ideal ele não tem um um mostrador de RPM mas ele mostra aqui no eco qual a rotação ideal pra você tá economizando tem essa linguetinha aqui pra você tirar a tampa a tampa não sai junto deixa eu mostrar pra vocês a tampa fica presa no tanque aqui tampa presa ao tanque eu gostei do som som grave como exatamente como da Meteor 350 somzão grave eu achei linda tá esse modelo aqui se não me engano tá R$21,990 mas é eu sugiro que vocês entrem em contato com a equipe de vendas da Royal Enfield Campinas os preços variam de R$20,990 a R$23,990 beleza vamos rodar agora vamos voltar a rodar deixa eu fazer de novo o overview que vocês gostam vou fazer um pouquinho mais distante pra vocês verem em detalhes a Classic 350 eu gostei tá gente eu gosto de moto clássica eu gosto dessa pegada é uma moto pra você se divertir mas num outro contexto tá diferente do contexto da Continental GT 650 isso aqui é uma moto pra você se divertir devagar curtindo o motociclismo curtindo a moto deixa eu entrar em detalhes aqui no motor ABS nos dois canais ainda vem com essas inscrições aqui como se fosse uma moto militar isso aí vamos lá vamos continuar aqui Pessoal, infelizmente Não tenho como falar em relação ao freio Mas eu sei que o freio da Meteor é boa É bom O freio dessa moto ainda está borrachudo É uma moto tirada zero Então não dá para ter um parâmetro Mas se o Powertrain é o mesmo da Meteor Eu sei que o freio é bom Eu já testei a Meteor bastante aqui em Campinas Freio de dois canais E aí só reforçando Mostrei para vocês no vídeo Do overview da moto Tanque de 13 litros Uma coisa legal também Que eu preciso reforçar É torque Agora Você chama e ela vai Ela não tem marcador de marcha Aqui no display digital Tem um marcador de combustível Hora e um eco Um lettering Que aparece eco Para ela informar Que você está em uma rotação econômica Aqui ela está ligada O eco está mostrando Que eu estou em uma rotação econômica Posição de pilotagem Confortável Banco eu achei a densidade boa Confortável Não posso falar em relação a A viagens A utilização em rodovia Eu vou testar Mas nesse momento Que a minha primeira impressão Está ok Está muito bom Por sinal É uma moto que eu teria Para uso urbano Eu teria para me deslocar Para o trabalho E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Essa moto aqui já está Para pronta entrega Na Royal Winfield Campinas Entre em contato com a equipe Envio para o Brasil inteiro Você que está procurando Não tem aí na sua concessionária A concessionária da sua cidade Campinas tem Preço de Campinas Está bom Variando entre Depende muito da cor Entre R$ 20.990 E R$ 23.990 Está bom Deixe seus comentários O que vocês acharam Essa moto aqui Realmente É pura diversão Beijo para vocês Deixe o joinha Se você gostou Se inscreve no canal Se você já é inscrito Seja membro Ou apoiador Vai lá no apoia.se Barra Chico Sepúlveda Um beijo Espero que vocês tenham gostado E essa moto Realmente Você volta no tempo Um beijo E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser se tornar um membro